E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Factions aqui no canal. Seguinte pessoal, nesse episódio a gente vai combater várias outras facções aí dentro do servidor, tá? Na nossa base, usando aquela arena que a gente criou no episódio 2, que é uma espécie de trap. Se você não assistiu, vai lá e assiste, eu deixei o vídeo aí indicado. E hoje então a gente vai testar pra ver se deu certo essa nossa construção. Vamos tentar matar muitas facções e tentar tirar um pvp insano. Então deixa um likezão aí no vídeo pra gente fazer mais vídeos assim, batalhando e invadindo bases. Vamos setar Home Público então? Pode setar, pode setar. Tá, tem que setar Home antes, né? Setar Home, é, sete Home VKG, Pública VKG. Tá, então agora vamos pra árvore. Manda um no globalzão. É, então vamos lá, vamos lá. Vocês estão todos prontos? Sim. Pronto. Falei pros caras vim de P4. Meu Deus, o tanto de caras na ponta, hein? Sete só preparado pra dar o bot. Já chegou um. Ó, já chegou um aqui, já chegou um aqui. Já chegou um, os caras tão achando que tem trap, mano. Ó o cara ali, ó, o cara ali, ó. P4, hein? Relaxa, vai brotar o Rick. Qual que é o comando que os caras dão pra vim pra cá? Pra eu já escrever o comando. Barra, home, barra, home, login, BR, 2 pontos, VKG. Barra, home, login, BR, 2 pontos, VKG, é isso? Isso, isso. Ai, meu Deus do céu. Vê se tá funcionando nesse trem. Não, mas como que os caras vim? Ó lá, veio um, ó. Opa! Ó lá, tá vindo um monte de gente. Como que não tá funcionando, meu povo? Eu vou colocar aqui. Pessoal, tô de ontem. Barra, home, login, BR, 2 pontos, VKG. Deixa eu mesmo testar. Não existe. What? Mas é que virou home pública. Me ajuda! Tô na árvore e tem um cara muito forte aqui, viado. Come cap, come cap. Come cap. Tá funcionando assim essa porcaria. Ai, mano. Nossa, o cara derrubou já, velho. O cara derrubou já. Eu preciso da porcaria lá da Glowfire, mano. Nossa, velho. Ô, guys, vem aqui no buraquinho da trap aqui que tá cheio já. Esse Tiago 2, velho. Nossa, eu vou precisar de mais cap, hein, mano. Vamos dropar alguém. Vamos dropar alguém e depois eu pego. Demorou. Foca esse The Classroom. Nossa, rapaz. O que é isso? Tô dando muito dano, velho. Nossa, aqui embaixo tá fazendo uma Clash. Mano, tem alguém que tá dando muito dano, velho. Eu juro, mano. Tem um cara que tá muito... Puto, velho. Ó o cara aqui embaixo, pronto. Caiu no último andar. Ó, The Classroom. Não pula todo mundo. Não pula todo mundo. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Vou morrer. Já tô. Só tem que morrer. Mano, vou morrer nessa porra, velho. Você tá com picareta? Você tá com picareta? Vou morrer nessa porra. O que tá acontecendo? Pega esse The Classroom aí. Ah! Ó, o cara morreu. O cara morreu. O cara doeu. Ai, meu Deus do céu, velho. Não tô entendendo nada, brother. Ih, os caras tão de lançador também. Eu vou fazer um pause e instalar essa low fire, senão eu não vou enxergar porcaria nenhuma. Ó, mata o Luguinzinho aqui. Não, picareta. Eu vou atrapar esses arrombados, mano. Eu tô com bad rock aqui. Daí eles ficam paradinho. Não dá pra atrapar? Ó, tem um monte aqui. Tem um monte aqui. Nossa, eu vou morrer, meu Deus do céu. Boa! Nossa, peguei muito capiroto. Obrigado, pai. Ah, meu pai amado. Vou morrer. Mano, isso aqui tá muita treta. Os caras me focam demais, velho. Protegem eu aí, guys. Ai, meu Deus do céu. Quase fiz merda aqui, velho. Derrubei mais um. Porra, se ficar todo mundo no último andar, vocês não vão conseguir irritar ninguém. Esse Buja aqui não é forte, mano? Não é forte, esse maluco? É sim, eu tô aqui, cara. Nossa, velho. Que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, mano. Morreu um aqui. Não, mas eu achei que ia ser mais tranquilo, velho. Caraca, maluco. O Buja, o Buja já era, já. O Buja já era, já. Eu quero trapar alguém. Ai, quase trapa ele. Ah, ele saiu. Matou, matou. Morreu. Moçada. Quanto item, quanto item, né? Vamos subir aqui. Eita piga, velho. Esse bagulho é forte, mano. Falei. Como é que era, maluco? Taker, o Taker aqui, ó. É o Taker aí. Vai. Ah, os caras tão usando a minha Bad Rock pra sair, mano. Nossa, já quebrou Bota. Já quebrou Bota. Bota mais Bota em cima, tá? É, peraí, peraí. Deixa eu só matar ele. Eu vou pegar essa low fire, senão eu não vou conseguir não, velho. Tá muito. E aí eu pego a Silk 2 também. Nossa, esse moleque vai morrer. Não é possível que ele tá atacando sem Bota. Nossa, como que ele não tá morto ainda sem Bota, né, velho? Ele vai morrer agora. Morreu. Morreu. Morri. Pera aí. Pera aí. Boa. Pera aí, mano. Eu peguei a espada dele. Ele tentou salvar. Ó, veio outro aqui, outro aqui. Thiago, Thiago. Caramba, velho. Caramba, o que é isso aqui? Tem cara aqui embaixo também, velho. Morreu. Morreu, ele. Morreu. Morreu, morreu. Pera aí, guys. Eu preciso sair daqui, velho. Preciso botar uma low fire, esse negócio. Usa o lançador, é o cara, velho. Pera aí que eu tô voltando. Tô trapado num buraco buja. Pula aí, pula aí, rapaziada. É um buraco muito grande, velho. Alguém me deu um pack de capiroto. WTF? WTF? WTF da onde surgiu um pack de capiroto e me inventaram, mano? Nossa, será que eu peguei tanta capirota assim que eu não tinha visto, velho? Um pack de capiroto nessa porra. Eu não posso morrer, senão eu vou perder tudo, velho. Ó, Azif. Azif. Tem um monte de cara comigo na camada 2, sei lá, o que é isso. Tá aqui, tá aqui. Tá na camada 2. Tô derrubando, tô derrubando, tô derrubando, tô derrubando. Combado, 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 combado. Ah, humilhado, humilhado. Nossa, humilhado. Mano, eu amo esse jogo, c*** de marido, velho. Ai, humilhado, 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 humilhado. Ai, meu Deus do céu, quem é esse cara aqui, velho? Colou mais aí, menino. Tá aqui. Nossa. Morreu, né? Nossa, vou morrer. Ah! Nossa, como que eu tô vivo, velho? Caraca, maluco, não tô entendendo nada. Nossa, velho, é muita paulada, brother. Qual que é o nome do cara que tá aqui dentro, mano? Nossa, velho. É o Confidência? Puta, eu me trapei aqui, velho. Você se trapou? Nossa, fiz a trap e você se trapou, viado. Tô aqui com você, tô aqui com você, tô aqui com você. Fica suave. Deixa o zoom aí, você. Dropamos um, dropamos um. Dropamos um, dropamos um. Tem outro aqui, ó. Beleza, 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 beleza. É só esse aqui e já acabou, já. Bota aí, meu pé. Calma aí que eu vou comer cap. É. Comi a cap, meu peitoral, minha calça tá quase. Ai, meu pai amado, troca tudo. Buja voltou aqui. Nossa, tem muito nego aqui agora. Pula aí, pula aí, rapaziada. Último andar, último andar, último andar. Dropou outro. Tô login, dropou? Fui, morreu, morreu. Sai morrer também. Agora eu estarei lo-fi, agora vai ficar melhor aqui pra minhas coisas. Vamos ver se o povo vai vindo aqui, da home. Os caras aqui já, onde vocês estão? Eita, pega, minha. O Alvinho, o Alvinho já tá aqui já. Ah, não, nem problema. Tá ligado aquele Alvis? Ah, já tomou logo um tapa. Ah, esqueci da Silk 2, mano. Esqueci de pegar a Silk 2, velho. Nossa, o Alphire é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Que delícia. Ah, ele tá cheio de lançador mesmo. Opa! Já foi o primeiro. Vamos matar. Ah, esse Alvis é uma vagabunda. Calma aí, vamos matar esse cara aqui que sobrou, velho. Nossa, papito. Vai, joga pra baixo. Ixi, tem essa escada só. Não, eu vou cancelar a escada, peraí. Pronto, não dá pra subir mais. Nossa, mano, o cara tá com o knockback. Que isso, rapaz? Tô sendo focado. Meu Deus, velho. Derruba, derruba, derruba. Vai, vai, vai. Nossa, o maluco. Só cumba ele pra lá. Falou. Foi ou não foi? Preciso pegar a Silk 2, hein, mano. Limpar essas badhawks ali. Putt 7. Ah, ele tá forte. Ele tem coisa, então. Ele tem coisa. Nem deve ser, não. Não veio pra brincar, não. É. Ó, tá pulando uma galera. Tô ouvindo o pot, hein. Nossa. Aí, aí, derrubou. Bora, bora. Aí, o cara tem lançador pra caramba. Ele usou? Lançador? Ele usou, ele usou, ele usou. Joga, 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 joga. Quase na trepe, vai na trepe. Aí, quase. Vai, vai, vai. Só hitando aí. Bota e hita. Boa, 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 boa. Isso. É, isso, cara. Isso mesmo. Bela tática, bela tática. Meu Deus do céu. Tanta gente aqui, não sei nem quem bater mais, velho. É o Limone, né? É, o Limone. Quebrou. Tem um cara atrás, hintando. Morto. Boa. Nossa. Ó, é esse Buja. Não, vamos ajudar. Vai empurrar, vai empurrar. É seu, é seu. Bora, bora. Dale, 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 bugita. Nossa, o cara tá forte, viado. O cara me deu um tapo e já morri, já, quase. Nossa, mano. Esse cara aqui, esse Buja tá dando muito dano, viado. O que que tá acontecendo, mano? O cara é muito forte, velho. Puta que pariu. Esse Buja aí tá muito forte, velho. Lançador, lançador. O cara quebrou meu capacete igual a Consossiágua, maluco. O machado dele tá ok. Nossa, sai fora, Bujinha. Você vai me matar, velho. Ah, é preso. Ah, mano. Eu tava na treca. Calma, eu tô aqui, eu tô aqui. Quebrou, quebrou alguma coisa. Quebrou alguma coisa nele. Nossa, meu Deus. O cara é muito forte. Tô com você, tô com você. Tô com você, Lug. Nossa, o cara recolocou. Quebrou alguma coisa. Trêsmo de segundo. É, já colocou de novo. Ele colocou outra já. Nossa, meu Deus do céu. Ele vai morrer, vai morrer. Mais um quebrou. Morto, vai. Meu Deus. Cadê? 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 Vamos botar força, vamos botar força. Quem não tá com força, pota uma força aí. Nossa, mano. Ele vai dar muito tapa agora, velho. Vai dar muito tapa. Ele tá sem lançador. Vai. Quebrou o capa. A bota dele vai querer. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Dropa, dropa. Ele vai dropar. Meu Deus, o cara não morre, velho. Dupejo, dupejo, dupejo. Boa. Ô, eu vou lá buscar a Silk 2 ali, peraí. Nossa, tem muito negro na borda aqui ainda, velho. Nossa, ô, se eu morrer com esse negócio, vai ser B.O., hein. Ô, protege aqui rapidão, só pra eu tirar essas vés de volta. Eu tô... Ô, volta um pouco ali na parte da grama, embaixo das árvores. Pronto, 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 pronto. Onde os caras tão? Nossa, eu peguei um machadinho Sharp 5 safe. Joguei um na arena aqui. Jogou um, né? Tô indo, tô indo. Nossa, tá muita treta aqui, velho. O que é isso, mano? Treta! Ó, o loginzinho tá no final da arena. Tem um no finalzinho aí? Ó, boa, boa, valeu, login. Corre, corre pra arena, corre pra arena. Não, 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 já troquei, já troquei, já troquei. Vai, vai, deixa eu só tomar uma força e a gente dropa eles. Volta aí um pouco, Mariano. Alô? Alô? Lagou, lagou o server, voltou. É, deu uma travadinha. Foi bom que eu potei. Nossa, viagem. Vamos levar os caras, vamos levar os caras, vamos levar os caras. Vai, vamos levar esses caras, vamos levar esses caras. Eu tô quase sem armadura já, viagem. Mano, não para de surgir cara daqui, mano. Mano, nossa, esse aqui tá chitado, viado. Vamos levar os caras lá pra dentro do buraco lá, então. Nossa, esse Buja tá de volta já, mano. É, esse cara tá todo lagado, alguém mata ele. Tá, bora. Ele já tá tudo quebrado. Sove aí, pai, sove aí, pai. O cara já peguei lá, desmorreu. Dead. Boa. Peguei tudo que eu queria. Tem uns caras lá em cima e o Buja tava ali em cima também. Mr. Fusão. Que que é esse maluqueiro? Fugado, foi. Mata, matou, matou, matou. Ele veio e defendeu, mano. WTF? WTF? WTF, é trap isso. Nossa, já perdeu o cap, já. Já tomou, já morreu. Dead. Boa. Caramba, velho. Calma lá, calma lá, calma lá. Vou tentar atrapar isso aqui, velho. Ih, ele vazou. Nossa, ele subiu. É, eu queria subir, não queria ficar ali dentro com esse maluco aqui não. Esse cara que tá muito insano, velho. Ô, desce aqui, guys, desce aqui. Tem um cara que parece que tá cheatado aqui, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, tem logo dois em cima de mim, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô chegando. Tá, 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 tá. Daqui a pouco eu preciso sair daqui. Esse aqui agora, esse aqui agora. Vai, vai, vai. Não dá, não dá, tô em combate. Nossa, tchau, 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 tchau. Pegou a força. Dropado, boa. Já foi também. Dropei o maluco, o cara acabou de chegar nessa home. O cara nem comeu o campeonato. Boa. Mano, tá tudo quebrado aqui no meu inventário, velho. Nossa, eu tenho que ir embora, mano. Aquele cara ali, Phil, mais soup, ele é nosso ou não? Não, ele não é nosso. Não? Então, calma aí, eu vou lá atrás dele. Deixa eu só pegar uns itenzinho aqui. Vai, 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 vai. Deixa eu só pegar uns itenzinho aqui. Pô, eu tô ficando cansado já. Quer chamar mais gente? Ou vocês já estão sem armadura já? Como é que vocês estão aí? Ah, eu tô de boa. Esse Phil, mais soup, ele não é nosso não, né? Vou matar ele então. Não, não, pode matar a vontade. Ele vai me focar, Phil. Tem um cara lá na árvore, tem um cara lá na árvore. Se alguém tiver home lá, só vai e derruba. Na árvore? É, na árvore, em cima da árvore. Calma aí. Calma aí, calma aí, a árvore. O Rambo, Rambo. O Rambo não é mais da FEC? Não. Nossa, quase. Nossa, quase dropou, mano. Nossa, eu sou lançador. Nossa, viu? Nossa, ele ficou com dois vídeos. Mano, foi um pouco mais, mais. É. Ó o Alan aí, ó. Pega esse, moleque. Vai, mata esse Rambo aqui que ele já era, já. Vai levando ele pra arena. Carrega o cara no combo. Nossa, o Lug. O Kappa tá na merda. Os caras vão me travar agora. Os caras vão me focar, quer dizer. Ó o Rambinho ali, ó. O Rambinho ali, ó. Ele tem lançador, eu acho. Vai, vai, vai. Eles tem lançador, os dois. Tem que fazer um bagulho maior aqui, mano. Pra os caras lançar e não conseguir vazar, mano. Tem que colocar, tipo, teto de vidro, velho. Nossa, boa. Vamos fazer isso. Ô, os caras tão tudo aqui, mano. Os caras tão tudo aqui. Nossa, eu achei que o Rambo ia ser dropado naquela da árvore ali, mano. Nossa, eu também, velho. Ô, vamos gerar, levar os caras lá no buraco até acabar o lançador deles, mano. Tô empurrando o Phil Mais Soap e o Alan, velho. Empurra, empurra, empurra. Calma, mas esse Phil Mais Soap... Mano, tem que pegar um knockback pra empurrar esses caras, velho. É. Nossa, o Spaw Up tem uma aqui, velho. Nossa, mano, que treta é essa, velho. O bagulho saiu da arena agora. Eu chego perto dos caras e os caras saem correndo, velho. Matar esse Boom aqui, ó. Atrapa esse maluco aí, sei lá. Nossa, ele tá de knockback, Spaw. Olha isso. Ele tá preso aqui dentro. Ele tá preso, ele tá preso. Pronto, só matar, só matar. Ai, trouxa, ai, trouxa. Ele tá me neirando, mano. Esse maluco é doido, velho. Esse cara é maluco, mano. Phil Mais Soap aí atrás, cuidado. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô jogando mais nada, gente. Brotou vários negros aí. Spaw tem clã dos caras aí, toma cuidado. Ué, esse Phil Mais Soap já tá quase, já, velho. Cheguei de novo. Só bate nele, só bate nele, só bate nele que morre. Ah, ele tinha lançador, mano. Os caras tão... Tô atrás dele, tô atrás dele, tô atrás dele. Mano, esse Phil Mais Soap vai morrer já, já, velho. Nossa, eu tô no meio das árvores, já, já. Eu não sei nem onde vocês estão mais, velho. É, eu tô longe também, velho. É, não. Eu e a Mariana, a gente tá perdido. Mas soltou um, tô atrás, atrás, atrás. Nossa, o que é isso aqui, velho? Nossa, calma aí, que é o cara que tá vendo. Calma aí, isso é a treta, mano. Agora eu vou arrebentar. Nossa. Tem uma gerente aqui, hein? Nossa, tô tão de caro. Nossa. Mas vamos tudo com esse buraco. Mano, vamos para de vir player, velho. Vamos tudo com esse buraco. Bora, bora, bora. Não tem que fugir do lançador, não. Vai, vai, pula aí, pula aí. Isso, o buraco é bom, mano. Já até pulei, sim. Tô indo pra arena. É sem cap, Skank. Ah, não, tô sem cap, não. Tô, não, tô, não. Ah, não, tô falando de você, não. É do carinho, né? Esse aqui é lançador. É, só que ele tá sendo com um badaço. Pula alguém aqui, eu preciso tomar posse também. Pode tomar, pode tomar, que eu puxo no hitando. Vai, vai, pode tomar. Olha esse PTzinho aqui, ó. Esse PT já era, já. Caiu no buraco. Nossa, mano. Esse Alan tá com muito certo. Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Capacete, Skank. Cuidado. E desperta. Já troquei, já troquei. Ele vai morrer. Vai dropar, vai dropar. Dropou. Divide o lucro aí, eu perdi o capacete. Tá na frente, cara. Mano, esse PTzinho aqui vai morrer. Ó, mano, já chega, ó. Nossa, ele pegou dropage, dropage, dropage. Mano, o que que é isso, velho? A gente tá humilhando demais, velho. A gente tá humilhando demais. Eu sou um cara atrapando e eu, um cara atrapando. Ótimo. Tem cara na arena, tem cara na arena. Tô voltando na arena aqui. Tô voltando na arena também. Ó o Alves, ó o Alves aqui. Tá aqui o Alves na arena, tá aqui o Alves. Tem cara aqui embaixo. Fica aí nas camadas mais de baixo que eu vou ficar aqui nas de cima, velho. Se eu quero usar o lançador. Esse Alves só toma tapa. Todo dia que ele vem cá, ele só... Ele nunca matou ninguém, mas ele só morre. Trapado na árvore, trapado na árvore. Trapado na árvore. Dropei um. O Alves tá trapado na árvore. Já era. Morreu. Ai, ele comeu. Mano, nossa, cansei já, velho. Acabou minhas armaduras. Olha isso, não tem mais armaduras, velho. Ô, eu lucrei pouco, tá, rapaziada? Você é louco. Safe demais. Pessoal, esse foi o episódio de Factions. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que esse daqui foi um dos episódios mais legais que a gente já gravou aqui nessa série. Principalmente porque ele foi a continuação daquele episódio lá que a gente fez a arena ali, né? Na nossa borda. E a gente conseguiu matar muito, muito, muito o player hoje no PVP. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí pra mim. E a gente se vê no próximo episódio de Factions. Falou! E a gente se vê no próximo episódio.